Galo, Galo! Galo, Galo! Dois dos novos contratados pelo Atlético foram apresentados oficialmente nesta terça-feira, na cidade do Galo. O meio-campista Zé Wellison, de 23 anos, estava no Vitória da Bahia e a Natural de São Pedro, no Rio Grande do Norte. Ele falou sobre suas características e o acerto com o clube. A minha característica é de jogador de muita força, de um bom chute, de longa distância. É de boa marcação. A gente tem um bom trabalho feito, vem fazendo um bom trabalho. Então é isso aí. Já tinha umas conversas acontecendo, então o meu empresário falou para mim. Atrasou um pouco, então eu fiquei na expectativa. E graças a Deus a gente conseguiu acertar tudo aí e hoje estou aqui. O atacante Edinho, que também tem 23 anos, nasceu em Baturité, no Ceará. Seu último clube foi o Fortaleza. Em sua chegada, o jogador enalteceu a velocidade como ponto forte e garantiu que não vai dar mole aos companheiros na disputa por um lugar na equipe titular. Sou um jogador rápido, sou habilidoso, gosto de ir para cima, gosto de ganhar as minhas disputas. Então, creio que a torcida do Galo vai ficar muito feliz com o meu futebol, com a minha atitude. Sou um cara de garra, gosto de marcar, gosto de jogar. Então, vou dar a vida por esse clube. Eu sempre gostei de jogar, mas respeito os jogadores que estão aqui. Creio que vou lutar pela minha vaga, que eu não vim aqui para ficar no banco. Então, respeito todos os jogadores e espero dar o meu melhor, como sempre fiz e espero ser muito feliz aqui. Zé Welleson e Edinho se juntam ao uruguaio David Terans, ao colombiano Jimmy Chará e ao meio-campista Denilson, como jogadores contratados recentemente pelo Atlético. Eles já treinam com os novos companheiros e, em breve, a transferência de ambos deve ser regularizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Galo, galo! Galo, galo!